Vamos lá, queridos, bom dia pra você que é virgeniano, mais uma leitura na energia geral de virgem, elemento terra. A leitura tá na energia geral, se você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem pra virgem a partir deste momento. Queridos, se essa leitura não for suficiente, você tiver precisando de um direcionamento, de um alento, de uma resposta, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, ok? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento. Vamos lá. Aqui diz que alguém vai tentar te enganar falando, virgem, de algo que não é verdade, mas eu sinto que essa mentira que vai ser contada é tipo tentando te... É como se essa pessoa tentasse te manipular, vamos dizer assim. Eu sinto uma certa manipulação dessa pessoa em relação a você. Você deve tomar muito, muito cuidado. Aqui fala também sobre uma ajuda que você recebeu no passado e essa pessoa vai jogar na tua cara. Essa ajuda que recebeu. Fala também sobre você tomar cuidado hoje com as amizades que estarão fazendo de tudo pra entrar na tua vida e dentro da tua casa. Fala sobre a tua inocência em relação a essas amizades. Tome muito cuidado com essas pessoas. Amém? E a gente dá início à nossa mensagem a partir deste momento. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal. Amém? E a gente dá início à mensagem de virgem. Bem, essa semana você precisa ouvir a voz do teu coração. Você também vai se sentir acolhido, amado, apoiado por pessoas que te amam. E esse sentimento de acolhimento, esse sentimento vai te deixar feliz. Eu vejo muita alegria em se sentir acolhido e amado por algumas pessoas. Você também vai... É como se Deus te desse um grande livramento. Alguma coisa vem na tua direção. Mas esse livramento aqui não é de morte. Não é nada assim. Nada que atinja a tua integridade física. Aqui fala sobre alguma coisa. É tipo um golpe. Que vem na tua direção, mas que Deus não permite acontecer. E vocês estarão vendo a mão de Deus. Deus não vai permitir essa pessoa te leisar ou levar o que é a ter. Vocês estarão também mais atentos. Aqui fala sobre você adotar uma visão diferente. E isso vai incomodar algumas pessoas. As pessoas estarão, virgem, percebendo esse teu olhar diferente. Você vai estar mais atento, não permitindo algumas pessoas te enganarem. E isso vai incomodar ali algumas pessoas. Pode ter certeza disso. No setor financeiro, fala sobre grandes mudanças. Novas oportunidades estarão surgindo. Para você que está desempregado, a dificuldade é passageira. Você consegue alcançar estabilidade. Pode ter certeza disso. No amoroso, a pessoa amada vai fazer de tudo. Para viver em paz, para estar próxima de você. Eu vejo a pessoa amada se esforçando para ter equilíbrio nesse relacionamento. Entende? Para ter paz nesse relacionamento. No amoroso, vocês estarão também não permitindo a interferência de pessoas de fora no teu relacionamento. É como se você cortasse o mal pela raiz. Você não permitisse pessoas da palpite. Entende? Eu vejo você se desvencilando. Você se afastando de algumas pessoas. No amoroso, vocês estarão mais certos daquilo que você deseja, daquilo que você almeja. É como se você estivesse mais... É como se você adotasse uma nova postura com você mesmo. Não permitindo as pessoas ultrapassarem o limite. Inclusive nos teus relacionamentos amorosos. Em setor de trabalho, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que ali você convive. Tomar muito cuidado com as pessoas que convivem com você neste lugar. As pessoas tentarão, de todas as formas, te atrapalhar. As pessoas tentarão, de todas as maneiras, te desestruturar ou te prejudicar. Você vai cortar uma amizade, um laço. Você vai bloquear uma mulher virgem durante a semana por você não aguentar a falsidade dessa mulher. No financeiro, o momento está um pouco turbulento. Vai haver mudanças. Requer muito que vocês se movimentem em direção àquilo que vocês desejam. Portas serão abertas. Você deve pensar positivo e parar de se auto-sabotar. No amoroso, vocês estarão tendo vitórias. Deixando, esquecendo o passado no passado. E literalmente recomeçando. Eu vejo uma fase de equilíbrio e de estabilidade também. Aqui diz também que pensamentos negativos farão parte da tua vida aí durante a semana. Mas que você precisa aprender a transmutar esses pensamentos. Entende? É como se você pensasse, mudasse os teus pensamentos e pensar-se de uma forma diferente. Aqui diz que haverá preocupação com alguém da família aí durante a semana. Você vai receber uma mensagem avisando que essa pessoa não vai bem da saúde. E isso vai te preocupar bastante. Para quem está vendendo, comprando, ou as duas coisas, imóveis, vitórias virão, bons negócios, vocês estarão fazendo. Aqui diz que o momento é promissor para você. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Entenda que quem traz, leva também. Alguém vai vir com algum tipo de fofoca de alguém. Você deve cortar isso. Não permitir que essa pessoa fale dessa outra pessoa sem que essa pessoa esteja presente. Vocês estarão também perdendo a paciência com muita facilidade. Estarão até tratando mal algumas pessoas que são inconvenientes. No financeiro, o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Se inicia aqui na tua vida. Veja uma fase de muita estabilidade e de muita prosperidade também. Aqui diz que as dificuldades são passageiras e vocês conseguirão alcançar equilíbrio. Vocês estarão resolvendo uma questão, virgem, que vem te preocupando não de agora, mas tem algum tempo que isso aqui te preocupa. Talvez seja alguma coisa relacionada a dívidas. Uma dívida do passado vem te preocupando já há algum tempo e você não consegue manter o equilíbrio. Aqui fala também sobre Deus te dando iluminação. Eu vejo Deus te iluminando e Deus te guiando. Vamos dizer assim, eu vejo Deus te guiando. E também colocando ali no teu mental o que você deve fazer. É como se houvesse ali uma ajuda espiritual. Vai surgir também a possibilidade de você ir para um outro estado ou um outro país. Vocês estarão bastante confusos se devem ou não devem ir. Mas Deus estará te guiando pelo caminho certo. Eu acredito que vocês farão a escolha certa. Setor financeiro, vocês estarão meio que confusos. Eu sinto que há uma certa insatisfação naquilo que você faz hoje para ganhar dinheiro. Não há estabilidade. Mas também não há coragem de reagir a situação difícil. Há uma dificuldade de reagir a essa situação difícil. Entende? É como se você não tivesse satisfeito no que você está fazendo. Mas você não tem coragem de reagir a essa situação. E aqui diz que requer que você reaja a essa situação. Um grande amigo que caminha contigo já há alguns anos. Esse amigo tem um sentimento de amor guardado. Não de amor de amigo. Mas de um homem para com a mulher ou de uma mulher para com o homem. É como se essa pessoa fizesse parte da tua vida. Você tem um carinho muito grande por essa pessoa. E essa pessoa tem um sentimento por você. Setor financeiro, vocês estarão enfrentando aí durante a semana muitos desafios. Não vai ser fácil. Pessoas no teu setor de trabalho tentando atrapalhar a tua vida. Tentando dificultar para vocês. Mas vocês estarão tirando de letra. Vejo aqui uma fase de estabilidade e de equilíbrio também. E por falar no amoroso, você vai ter um desentendimento rápido aí durante a semana com a pessoa amada. Por falta de maturidade do lado de lá, da pessoa amada. Isso vai te incomodar bastante. Pessoas estarão também se aproximando com interesse. Pedindo ajuda. Isso vai te incomodar bastante. No financeiro, vocês terão a recuperação daquilo que foi perdido. É como se aos poucos, virgem, começasse a colocar as coisas no lugar. E isso te... É como se trouxesse um alívio, um alento. Eu vejo você bastante feliz em conseguir colocar as coisas em ordem. Fala também sobre a reaproximação de uma mulher, de uma moça que está distante aí de vocês. Vocês estarão tendo essa reaproximação. Eu não sinto que você vai ficar bem em ter essa pessoa novamente. Eu sinto um certo incômodo vivido aí por vocês, por ter essa pessoa por perto. Vejo também vitórias sobre as dificuldades. Para quem está estudando, para quem está se esforçando, você começa a acolher fruto dos seus esforços. É claro que houve algumas dificuldades para você conseguir chegar aonde você almeja, mas vocês conseguirão, sim, chegar aonde você deseja. No financeiro, você precisa, para quem trabalha com vendas, precisa ter muita agilidade. Para não perder vendas essa semana, envolver melhor o cliente, não fazer excepção, não se basear pela aparência, que às vezes eu sinto que há pessoas que perdem boas vendas se baseando pela roupa que a pessoa veste. Isso é pura bobeira, queridos. Às vezes quem tem dinheiro não entende. Às vezes um cliente entra ali na loja e você não dá ali muita atenção por achar que aquela pessoa não pode fazer uma boa venda, uma boa compra na tua mão. Então, você precisa estar atento a isso essa semana. Do jeito que você vai tratar uma pessoa, trate a outra. Isso é sabedoria. E isso vai garantir o sucesso aí das tuas vendas essa semana, não fazer excepção de pessoas. Alguém também vai te fazer um convite para fazer uma viagem. E eu sinto que essa viagem é algo que muda a tua história, que muda a tua vida. Essa viagem é um divisor de águas na tua vida. Eu sinto que essa viagem possa ser para mudar de cidade. Muitos estarão aceitando essa viagem e fazer essa viagem. Veja também uma criança que vai nascer na tua família. E essa criança te traz algumas mudanças significativas para o seio familiar. Mas é engraçado que é como se isso te incomodasse. Eu não sinto que essa criança seja bem-vinda por vocês. É como se você olhasse para essa criança como um empecilho ou uma aprovação. Eu não sinto você feliz, alegre em ter essa criança próximo de vocês. Tome muito cuidado com as propostas no setor financeiro que estará surgindo aí durante a semana. Tome cuidado com aquilo que você vai assinar. Aqui diz que nem tudo que reluz é ouro e que essa semana virgem estará assinando documentos que possam te trazer algum tipo de prejuízo. Você assinando uma coisa, achando que é uma coisa e não é nada daquilo. É outra completamente diferente. Você deve abrir os olhos em relação a documentos que vocês estarão assinando. A pessoa amada vai te deixar para trás. Eu vejo alguém terminando o relacionamento com você. Amigos também te deixando para trás pelo fato de você dizer não. As pessoas tentando te manipular, você não vai aceitar essa manipulação. E as pessoas se separando ou te desvencilhando de você por você não aceitar essa manipulação. Vem uma boa notícia por aí. Vocês estarão fazendo algumas modificações na casa. E essas modificações vai te trazer muita, muita alegria. Queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo um excelente dia para você. Muito obrigada pela tua companhia que o Papai do Céu abençoe sempre a tua vida. Gratidão. Fiquem com Deus. Até a próxima.